no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nascimento da banana comprisa sete palmas é uma parte aqui que eu plantei, já fiz um vídeo quando estava plantando também aí pessoal, antes de tudo vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like o canal está indo bem, graças a Deus e no vídeo de hoje eu vou mandar um abraço também para o meu amigo Kaká no Sítio ele planta banana, planta inhame é da nossa região aqui de Pernambuco, ele também né e um abraço também para o meu amigo Nailson na roça ele planta banana e planta também graviola ele é especialista no plantio de banana muito legal o canal dele, vale a pena você dar uma conferida ai pessoal, vejam só como ela está nascendo bem rigorosa, tá vendo? aqui eu plantei ela em fileira dupla aqui eu vou aguar ela com aqueles micro né aqueles microzinhos que chamam borboleta né aí eu vou colocar aqui no meio em breve eu estou fazendo a irrigação essa parte já está toda nascida né Raul? é, está toda nascida essa parte aqui porque a gente plantou essa primeira, aí aquela parte dali pessoal está nascendo está nascendo agora aquela outra parte de lá é quase um meio de diferença de uma para a outra é, se não for mais um pouquinho aí o espaçamento aqui de uma carreira para a outra tem 5 metros 5 metros de uma fileira para a outra aí ela fica junto assim né mas no espaçamento aqui fica largo você pode até plantar um milho quando está nova se quiser né feijão, alguma coisa é, para a semana da parte que não nasceu ainda a gente vai plantar uns feijão né Raul? é, esse plantio aqui tem uns 500 pés mais ou menos aí vamos lá na que não nasceu ainda aqui já está nascendo tem alguns que eu acho que vai falhar sempre falha né aí repranta novamente já está nascendo nascidinho e por ali ó já está maiorzinha aquela parte que está ali a gente só vê o aí essa aqui aí essa aqui aí essa são a maior é tem uma diferença de 15 dias né tem mais mais 15 dias de uma para a outra é um mês e um mês e um pouquinho é é porque aqui está chovendo demais aí não tem como plantar tudo no mesmo tempo é hoje é 18 de setembro e ainda é muita chuva choveu choveu a semana todinha não choveu a noite inteira e a noite inteira aí como já está no brado vai chover novamente e ali ó já está chovendo fininho essa daqui pessoal aquela lá ó aquela é a reforma é a soca né que é o segundo cacho que eu fiz um vídeo mostrando para vocês depois eu vou fazer outro vídeo mostrando como é que ela está já tem vários cachos por dentro já é bom porque é rápido né é rápido aqui o menino já está roçando ali o mato lá ó pra plantar mais um pra plantar outro pedaço e aqui está nove palmas que a gente está cortando ela já criou vários cachos está tudo é é cacheada ó né cada cacho enorme essa é menor que é sete palmas né não dá esses cachos enormes não mas dá uns cachos bons também sendo bem tratada pessoal aqui para semana que vem né eu vou colocar uma aduba aqui o o vinte e dez vinte nela aqui na faixa de um uns setenta gramas mais ou menos e colocar o defensivo aqui para para controle de broca né e nematóide que é o calte que eu coloco e fazer irrigação né vai pegar o verão essa aqui vai dar muito boa porque essa terra aqui é uma terra descansada vai dar boa muito boa Deus querer bom pessoal aí o vídeo de hoje foi esse né espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal né e até o próximo que eu quiser tchau tchau pessoal vamos ficar aqui trabalhando organizando aqui as coisas tchau